Oi, beleza pessoal? Estou aqui mais uma vez para um vídeo de produtos comprados na Shopee, pessoal. É, e agora são produtos BR? Sim, comprei alguns produtos BR, que significa que são com vendedores do Brasil mesmo. E se você quer saber os produtos que eu comprei em lojas BR, é só você continuar aí me assistindo. Vamos que vamos. Bora lá? Então, pessoal, vamos começar já. Os primeiros produtos que eu vou falar são esses finalizadores aqui que eu comprei na loja virtual da Pipila. No Shopee tem uma loja também da Pipila, uma loja aqui para produtos de carimbo, etc. Esmalte também tem. Eu comprei esses esmaltes e veio essa plaquinha aqui de brinde deles que me mandaram. É uma plaquinha apenas de AN, não tem o alfabeto todo, o outro lado está sem nada, é branco. Já utilizei e está aprovado, viu? Finalizadores para carimbo. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aí no cards para você ver, além de ver esses produtos, tem outros produtos também. Vamos ao próximo produto que eu vou falar para vocês que eu comprei aqui na loja. Eu comprei de loja brasileira do Shopee. Bora lá? Essa caixinha aqui também foi o BR, na loja brasileira. Eu comprei esses, olha que massa, esse spock, né? De luz, sendo que você conecta diretamente a tomada e aqui fica a liga e desliga. Eu comprei três desse, duas para o meu quarto e um para a cozinha que já está lá. Esse mandou a nota fiscal tudo direitinho e não paguei taxa de entrega em nenhum desses produtos, pessoal. E está aí. O período que eu comprei e o período que chegaram. E está funcionando perfeitamente. Eu já testei todos e está aprovado. Então, vamos ao próximo produto. Super mega recomendo, porque aqui, olha, liga e desliga. Se você não quer investir em um abajur caríssimo, você pode colocar isso aqui, olha, tá? Aprovado demais, pessoal. Vamos ao próximo produto. O próximo produto foi nessa embalagem aqui, olha. É uma máscara matizadora ou tonificante da Troy Hair na cor pink. Eu já testei, ou melhor, já usei, testei e está aprovada. Eu já tenho essa aqui. Uma dessa aqui que é roxa. Ela é só dividir e abrir mesmo. Ui, pingou um pouquinho aqui. Olha a cor dela. Maravilhosa, pessoal. E o preço que eu paguei nela foi muito, muito bom mesmo. Sem pagar frete e não demora muita coisa não. É mais rápido que cobrar produtos da China. Agora, lógico, que nem todas as lojas, eles têm frete grátis. É, eu fui comprar um produto e eles queriam me cobrar frete, só que eu não comprei. Ó, essa aqui, ó. Vou... é na cor pink. Tá muito aprovado, pessoal. Super mega indico esse produto aqui. E vamos ao próximo produto, que já tá acabando, pessoal. Esse vídeo foi super mega curto. O próximo produto, pessoal. O próximo produto, pessoal, é essa caixinha aqui, maravilhosa, que é a minha paixão. Que eu sempre testei e eu acabei comprando porque eu sou bicha louca mesmo. Olha pra cá, ó. Comprei outra máscara matizadora na cor Boto Rosa, da Camaleão, pessoal. É, essa aqui é a máscara que tem quem... quem tem cabelo pintado ama. Eu tô louca pra usar essa aqui, só que eu não vou abrir. Tá fechado ainda. Eu só vou abrir quando acabar a outra máscara. Ou não tiver meia, né? Porque eu tô louca pra usar. Porque eu sei que a... As máscara da Camaleão Colo são mega pigmentadas. Então, pessoal, é ter cuidado ao usar esse produtinho aqui, viu? Muito cuidado mesmo. Mas eu quero abrir. Eu abro ou não abro? Não, não vou abrir, não. Não, vou abrir sim. Bora abrir. Vou abrir com vocês. Dá pra aqui, ó. Vamos, vai. Eu quero só sentir uma coisa. A fragrância dela. Gente, tem cheiro... Tem cheiro de tutti-frutti. Tem cheiro de alguma coisa. Framboesa. E, ó. Super, mega pigmentada. Eu tô com medo até de botar o dedo. Juro. E ela parece que tem uns brilhinhos. É uma impressão minha. Eu acho que é uma impressão minha. Acho que deve ser bem a embalagem que tá sendo esse jeito. E tá aí pra vocês. Quando eu pedi, quando chegou e o valor que eu paguei, pessoal. Eu acho que foi o melhor preço que eu paguei. Não poderia ter... Não poderia ter pago menos do que isso. Ou poderia, não sei. E eu super, mega recomendo cabelo pintado. Tem outras cores. Você vai lá... Vou deixar o link sempre abaixo na descrição. A loja que eu comprei. Espero que esteja... Ou que esteja funcionando. É loja brasileira, pessoal. Super, mega recomendo. Não teve problema nenhum. Nenhum mesmo. E... Vamos agora retornar. Porque agora eu vou finalizar com vocês. Ok? E agora pra cima e avante. Bora lá. Então, pessoal. Esses foram os produtos que eu comprei nos vendedores BR. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like. Se inscreva-se no canal. Se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo. E deixe sempre o seu comentário abaixo. E... Aquele big beijo pra você. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.